e fala moçada bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal hoje estamos aqui com a nossa SAG R1000 5.5 e estamos aqui com a nossa GAMO o SPERFUSION também 5.5 os dois equipamentos são de GAIZAN de 60 kg de força vamos medir aqui no cronógrafo para ver qual das duas vai conseguir uma velocidade maior mas antes de começar se você é novo aqui no canal já se inscreve ativa o sininho para não perder as nossas próximas novidades o chumbinho que eu vou utilizar será o PRO MAX de 0,94 gramas e o chumbinho pesadão THUNDER 1,64 gramas tá bom nós vamos começar moçada com a nossa GAMO e eu vou usar primeiro aqui o chumbinho PRO MAX cada chumbinho eu vou utilizar dois vamos utilizar dois PRO MAX aqui na nossa GAMO tá vamos ver aí a velocidade que a GAMO vai conseguir com o PRO MAX vamos para o primeiro lembrando que a área aqui é segura estamos usando também o óculos tá vamos para o primeiro com a nossa GAMO aí e o chumbinho PRO MAX 227 metros por segundo é incrível como a GAMO é bem levinha viu pessoal para você bascular viu vamos para o segundo com o PRO MAX 223 metros por segundo esse aqui foi com o PRO MAX agora vou utilizar o THUNDER tá vai ser também dois chumbinho THUNDER ele tem 1,64 gramas já é um chumbinho bem pesado né é um chumbinho aí já mais recomendável para PCP beleza bora lá com o THUNDER 154 metros por segundo vamos para o segundo com o THUNDER 153 metros por segundo e agora moçada vamos fazer aqui o mesmo teste com a SAGA R1000 e dessa vez eu vou utilizar o chumbinho PRO MAX tá vai ser dois com o PRO MAX também com a nossa SAGA vamos para o primeiro bora lá 240 metros por segundo 240 metros por segundo isso com o chumbinho PRO MAX vamos para o segundo com o PRO MAX 244 metros por segundo 244 metros por segundo e dessa vez moçada para encerrar o nosso teste vamos usar aqui dois chumbinhos TUNDER de 1,64 gramas bora para o primeiro hein bora para o primeiro hein vamos lá chumbinho THUNDER 182 metros por segundo vamos para o segundo com o THUNDER bora lá 183 metros por segundo ou seja o que deu para notar aqui moçada é que a SAGA ela tem aí uma potência bem maior do que a GAMO o ISPERFUSO tá bom a GAMO ISPERFUSO a GAMO ISPERFUSO pessoal ela vai ter uma precisão melhor do que a SAGA mas em termos de potência não tem jeito a SAGA ela sai na frente hein gostado do vídeo? deixa o likezinho para fortalecer tamo junto e até a próxima tchau tchau